Música Bem, na área de arquitetura e design eu já trabalho há 10 anos. Eu formei em 99 e comecei a trabalhar em 2000. Então, tenho 10 anos. Música Desde criança eu sempre gostei muito de desenho. Então, foi uma paixão mesmo pelo desenho, pela criação. Eu sempre trabalhei muito, assim, antes de formar. Sempre lidei muito com essa parte artística, de criação, desde família. Então, foi o lado que eu achei que era onde eu ia ficar bem melhor. Então, foi quando eu escolhi arquitetura. Música A especialização veio depois de formado para estar acrescentando, melhorando mais o trabalho. Porque a arquitetura em si é um curso interessante. Ele foca bem, mas ele foca muito na arquitetura. E o design, ele é bem interessante para acrescentar no projeto de arquitetura. Para a gente fazer o projeto de arquitetura, a gente tem que entender muito do espaço interno. Então, por isso, a especialização em design de interiores. E o curso em design de joias foi um curso a mais que eu trabalhei, que eu já assinei algumas coleções aqui para algumas lojas em Goiânia. Então, foi para estar complementando também essa parte de criação. O meu perfil é atender o cliente. Eu gosto de trabalhar de acordo com o que o cliente me pede. E dentro disso, eu vou fazer a minha criação para adequar o que o cliente gosta, para ele ter um projeto mais à sua cara. Então, a gente consegue estar trabalhando dentro de um trabalho mais moderno, contemporâneo, rústico ou até mesmo clássico. Isso vai de acordo com o perfil do cliente. Então, eu vou adaptar o meu trabalho ao que o cliente espera de mim. As mostras são muito importantes para a gente estar apresentando o nosso trabalho para o público. Então, assim, como eu já comecei desde o primeiro ano, praticamente, o trabalho, já comecei fazendo algumas criações em mostras. E isso é importante tanto para o currículo, quanto para a carreira, quanto para o conhecimento. Para as pessoas começarem a conhecer o meu trabalho, o trabalho de todos, ver o estilo e ver como que a gente trabalha. Então, as mostras são interessantes para isso. A partir de um tempo, elas são interessantes para estar concretizando o nosso nome e tudo. Mas é mais para a gente estar fazendo um efeito mesmo de estar sempre na mídia. É muito interessante, assim, a gente estar trabalhando tanto com mostras em Goiânia quanto fora, porque isso mostra essa versatilidade nossa, que a gente pode estar trabalhando tanto em Goiânia quanto em Brasília. Mas diferença de mostra, não. É mais para estar divulgando essa amplitude do trabalho, que a gente consegue atender fora de Goiânia. Essas parcerias surgiram muito assim que eu coloquei o meu site no ar. Então, com o site no ar, eu recebo muitos convites das revistas, mais nacional, para estar apresentando os meus trabalhos. Então, eles entram no site, conhecem o trabalho e me pedem. E assim que eu vou, fora os que tem no site, eu ainda publico outros trabalhos. Foi muito importante para mim, porque ele marcou uma etapa de trabalho, onde teve o reconhecimento do meu trabalho, também na área de arquitetura e design, que é onde eu fui premiada com o projeto de uma casa, no Jardim Esmilão, onde entrou a parte de arquitetura, toda a parte de conforto ambiental, que entra toda a parte de insolação, ventilação, iluminação, toda a disposição dos ambientes. Então, o projeto foi concebido como um todo, tanto como arquitetura, como design de interiores. Então, isso para a minha carreira foi muito importante. Então, foi um prêmio muito bom e a casa já está começando a construção, então vai ficar interessante para estar publicando. 2009 foi um ano muito importante para mim, que eu também ganhei esse prêmio do Mega Profissionais como arquitetura do ano de 2009. Então, foi um ano importante para a premiação. Até então, eu não tinha participado de nenhum concurso. Foi o primeiro, esse do Condomínio Horizontal, e logo depois já recebi o prêmio do Mega Profissionais. Então, isso foi muito importante, foi um marco para a minha carreira. Eu atuo em todos os projetos de arquitetura residencial, comercial, tanto design de interiores, quanto a parte infantil também. Eu comecei, minha esposa, meu trabalho em Casa Cor, foi o primeiro ano praticamente de trabalho. Eu expus um projeto de quarto de bebê, onde eu criei uma iluminação diferenciada, que é a iluminação de parede, com todos os detalhes que são criados por mim. Nada é pronto. Então, a partir disso, eu comecei a fazer vários projetos de quarto de bebê e do segmento infantil. Então, eu acabei que teve esse rótulo, mas não que eu faça só isso. Eu trabalho muito, mas é onde eu posso fazer essa criação diferenciada, que é onde uma marca dos meus trabalhos, é um trabalho exclusivo que eu criei e que eu trabalho muito com ele. Mas não trabalho só com bebê, mas por isso o rótulo, por fazer muitos quartos de bebês. Eu admiro muito o Rui Otaque. Gosto muito do trabalho. Participei de um Conad há uns anos atrás e assisti uma palestra dele. Já conheci o trabalho dele, me encantei pelo trabalho. Foi em um hotel até que ele fez o projeto. Então, eu acho que ele é um arquiteto bom e eu gosto muito do trabalho dele, das ideias. Então, eu admiro muito o trabalho dele. O que me inspira é estar fazendo o que o cliente quer receber e surpreender ele no que ele vem buscar em mim. Então, ele vem atrás de mim, me procura para estar fazendo um projeto. Eu vou atender ele no que ele quer, mas não vou atender ele no mediano. Eu vou superar as expectativas dele dentro do que ele gosta. Então, isso é Mariella Romano. Está surpreendendo a cada projeto. Eu sou Mariella Romano e esse foi o meu perfil, onde eu apresentei para vocês um pouco da minha história e do meu trabalho. E aí Tchau, tchau.